Tire seus olhos dos meus Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Dentro daquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz E atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz E atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz E atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não 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 Obrigado.